Música Banco Nacional Ultramarino Prática Exercício Simulação, Carica Acontece e Incêndio O objetivo principal deste simulacro tem como objetivo testar os procedimentos operacionais relacionados com a resposta à emergência e evacuação, testar inclusivamente o modelo de segurança, nomeadamente medidas de autoproteção perante o incêndio e evacuação de emergência, testar a componente humana do modelo de segurança e a atuação operacional, assim como testar também os grupos de primeira intervenção constituídos dentro dos quadros dos colaboradores do BNU Timor. A equipa dos grupos de primeira intervenção é constituída por um guia, um apoio e serfila para garantirem a evacuação de emergências seguras dos colaboradores, assim como os clientes para os pontos de encontros seguros identificados próximos do edifício do BNU Timor. Representante funcionário do BNU considera a simulação, né? BNU prepara funcionarem ou lhe responde a situação em emergência, carga acontece em incêndio e abanco. Nós ouvimos das avaliações que foram feitas, observações que foram dadas, que o teste, o exercício teve sucesso, apesar de foram registradas algumas falhas, algumas pequenas falhas, mas foi uma simulação. Portanto, com isso tentamos melhorar e vamos tentar melhorar e estarmos mais preparados para uma situação real. Portanto, estaremos mais prontos e mais preparados para dar uma resposta mais eficiente e mais eficaz para uma situação real. O exercício simulação, né? Envolvemos equipos e bombeiros no PNTL, onde foi apoio em emergência e treinamento referente. Luciana Mural, Alerito Simenes, GMN.